Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Jair Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay aí diferenciada, tá pessoal, de Warzone. É só o finalzinho aí da nossa vitória. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Bom pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu faço lives na Mixer e na Twitch TV. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se inscreva aí no canal do Brother Ozzy Luan e do Victor Tube. Pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço do Jair Oliveira.